Estamos de volta com o Esporte WESB e agora vamos falar de um evento muito bacana que vai acontecer agora em maio. E Alvino Brito conversou com os responsáveis sobre esse evento e você vai conferir tudinho agora. Pois é, Samara Bias. Além de sua companhia no estúdio, hoje eu tenho os meus amigos Fábio Gris e Edivan Gomes que vão falar um pouquinho pra gente da quarta edição do Conquista Fitness. Um dos maiores eventos do gênero no Brasil, maior na Bahia, no Norte e no Nordeste, acontece aqui na nossa cidade nos próximos dias 16 a 18 de maio. Eu começo com o Fábio. Tudo bem, Fábio? Boa noite. Tudo bem, Alvino? Boa noite. É um prazer estar aqui com você. Como estão os preparativos pra esta quarta edição do Conquista Fitness? Em pleno vapor. A gente fala que Conquista vai transformar na capital do fitness. Então essa preparação a gente já vem buscando, já tem seis meses que a gente vem nessa preparação e agora os últimos dias, os últimos detalhes pra esperar todo mundo aqui. Já que nós falamos de detalhes, o Edivan vai falar pra gente um pouquinho sobre inscrições, data de inscrições, onde se inscreve e quem pode participar, meu amigo Edivan. Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos vocês. Muito obrigado pelo convite. E é realmente um momento muito interessante pra gente com desrespeito ao mercado do fitness. E as inscrições, na verdade, você pode fazer pelo site www.conquistafitness.com.br nas mais diversas atrações que vão ter no evento. Desde a corrida, que vai ter também no dia 18 de maio, uma corrida da Tri, o Run Fun, os cursos que vão estar presentes, palestrantes do Brasil inteiro, de renome nacional e internacional. Então no site tem toda a programação do evento e as pessoas que podem participar da corrida, qualquer pessoa, e dos cursos profissionais e estudantes das áreas de educação física, fisioterapia e nutrição. Acessando o site tem também uma promoção interessante pra estudantes. Entrando no site tem todas as informações, pode fazer inscrição, pagando no boleto, no cartão. Então é muito fácil poder se inscrever e participar juntamente conosco desse evento. Edivan já falou algumas das novidades, já falou da corrida, da trial aí, mas eu sei que tem coisa nova aí, Fábio, não é isso? Sim, nesse quarto ano, a primeira novidade é o local. A gente saiu do centro de convenções e agora é na faculdade de Fainó. Então é um espaço maior e a gente vai preparar pra receber vocês. Além de tudo, tem o Arena MMA. São cinco combates de Vale Tudo, que é o MMA, Muay Thai, Jiu Jitsu e Submixio. Um desfile garoto e garota pra descobrir quem são as próximas capas da edição do quinto ano. Então a gente vai escolher pessoas bonitas, que cuidam do corpo, que estão aí na academia. Mas não chega a ser fisiculturismo não. Não, não, não. A gente vai ter a presença de fisiculturistas, né? Inclusive, Daniel Asa e Rafael Braca vão estar aqui com a gente ministrando o curso. Mas no evento, no concurso Garoto e Garota Conquista Fitness, são pessoas normais, que cuidam do corpo, que tem um corpinho legal, bonitas, que gostam de mostrar o corpo na academia. Eu já estou no ponto de ir com o garoto. Você tem uma chance de estar lá, viu? Nós temos algumas atrações também. Vocês estavam me falando aqui em off, que um pessoal que estava participando do Arnold Clash agora, esse final de semana, também vem para o Conquista Fitness? É, Rafael Braca, que é o treinador de atletas da MMA. E a esposa dele, Dani Oazen. Ano passado, ela foi a primeira colocada no Arnold, que é o maior evento de fisiculturismo hoje do mundo. E esse ano, dois dias atrás, ela ficou em segundo lugar. Então, vem representando aí o Brasil, vem treinando muito forte e vai fazer um curso. E vai estar lá, a exposição disponível para fotos, para a gente ver quem treina de verdade, quem treina fisiculturismo, vê que é diferente. É uma vida regrada e dedicada ao esporte. Edivan, nós vivemos em Vitória da Conquista, sem dúvida nenhuma, um momento fitness. Um momento onde as pessoas procuram esse bem-estar, procuram cuidar melhor do corpo e assim também cuidando da mente. Como que vocês, profissionais da área, estão vendo esse boom em Vitória da Conquista? É uma coisa que vocês veem que pode ser duradoura ou é mais uma modinha que talvez passe? Eu acredito que não é um momento, não é uma modinha não. Veio realmente para poder ficar. As pessoas estão começando a se preocupar muito mais com o seu estado de saúde. E a atividade física, sem dúvida, está sempre sendo colocada por vocês, da imprensa. De modo geral, em todos os assuntos que se falam de saúde, a atividade física é colocada como um dos pontos mais importantes. Então, as pessoas têm buscado realmente isso, têm procurado as academias. Muitas vezes, quando não procuram academia, procuram fazer alguma atividade ao ar livre. Então, vai até as ruas, faz uma corrida, faz uma caminhada, faz um ciclismo. Conquista em uma cidade onde tem muitos ciclistas. E eu até comento com alguns amigos sobre como é diferente essa questão do ciclismo em Conquista. As pessoas gostam muito de participar de atividades relacionadas à bike. E com relação à atividade física nas academias, realmente o número de academias em Vitória da Conquista cresceu muito nos últimos anos. Só para a gente ter uma noção, de 2004 para cá, ou seja, nos últimos 10 anos, saímos de 12 academias em Conquista para 64 academias em Conquista. Então, é um aumento significativo. E você aumenta o número de academias e também automaticamente aumenta o público dentro das academias. Nenhuma dessas academias está vazia. Então, essas pessoas têm buscado atividade física como melhor benefício para a sua saúde. Então, não é modismo. Modismo é quando a pessoa faz por um pequeno momento. Mas as pessoas têm feito já durante anos atividade física. Eu tenho clientes na academia que têm 12 anos que treinam regularmente. Fábio, provavelmente, tem clientes nesse mesmo perfil. E existem pessoas em Conquista que têm realmente buscado fazer isso e motivando também outras pessoas, o que é mais importante. Elas têm ido à academia e têm trazido também outras pessoas. Pessoas acima de 50 anos, que normalmente ficavam distantes desse mercado, hoje estão muito mais frequentes dentro da academia. Por isso que é importante, o tamanho da importância da atividade física e como que isso vem melhorando. Não apenas aqui na cidade, mas na verdade no Brasil inteiro. É nessa perspectiva, Fábio, que vem o Conquista Fitness mais uma vez, agregando todo este potencial da nossa região, todo este potencial do povo de Vitória da Conquista, que tem se ligado para essa nova forma de viver que chega ao Conquista Fitness? Com certeza. O objetivo do Congresso, justamente, é fortalecer, qualificar os profissionais que atuam com esse público que vem nessa crescente. Então, a gente fez o estudo, acompanha essa crescente. E a ideia é o quê? Trazer os grandes nomes para cá, os profissionais para cá. Por quê? Porque a região não precisa deslocar tanto. Então, vai ter o acesso fácil à informação, está atualizado ao mais de novo no mundo fitness, aqui dentro de Conquista, transformando Conquista no cenário de uma capital do fitness. Recapitulando, gente, Conquista Fitness de 16 a 18 de maio. Inscrições www.conquistafitness.com.br. Qualquer um pode acessar. Nós temos aí algumas atividades, Expo Fitness, Corrida, Garota e Garota Conquista Fitness, Arena MMA, Festival de Academias e muito mais para você, que é profissional da área, mas principalmente para você que gosta do viver fitness hoje, que gosta do viver procurando estar bem com o corpo e com a mente. Espaço está aberto para vocês fazerem aí o convite ao público de vocês, ao nosso público, para o Conquista Fitness. Ótimo. Pessoal, sintam-se à vontade de participar do evento. O acesso à feira é gratuito. Vão ter um festival de academias que é um acesso também gratuito. Você pode ir lá fazer aulas de ginástica com os melhores profissionais da cidade, das melhores academias de Vitória da Conquista. A Arena MMA também, para que você possa assistir às lutas, é gratuito. Então, pode ficar tranquilo. Inscrições apenas para os cursos e para a corrida. Então, sinta-se à vontade de participar conosco. A cidade está convidada a participar com a gente dessa festa do Mercado Fitness. A gente deixa esse convite especial e quer ver todo mundo lá, porque é importante um evento nosso, feito por pessoas da cidade. Os grandes eventos hoje são feitos por pessoas de fora. Então, a ideia nossa é qualificar os nossos profissionais e melhorando o serviço para a população. Tá aí, fica o convite e fica o nosso agradecimento a esses dois colaboradores do nosso programa. E nós, o Esporte UESP, vai estar lá sim, dos dias 16 ao dia 18 de maio. Grande abraço aos dois. Samara, é com você. É, gente, e Alvino vai correr também. Quem sabe se ele não ganha esse concurso aí do garoto fitness aqui em Conquista. Mas é claro que a gente não vai poder deixar de falar do vôlei, as meninas que arrebentaram esse final de semana. A campanha na primeira fase não foi das melhores. Depois de nove temporadas, o Rio de Janeiro nunca esteve tão ameaçado de ficar fora da final da Superliga Feminina. Pelo caminho, na grande decisão, ainda precisou encarar uma equipe jovem com sede de conquistar seu primeiro título e quebrar a hegemonia no esporte. Mas neste domingo, no ginásio lotado do Maracanãzinho, empurrado por uma torcida empolgada, o time de Bernardinho e Fofão fez o que sempre soube fazer e venceu a Superliga pela nona vez. Mas agora nós vamos para um rápido intervalo e não saia daí, porque no próximo bloco tem muito mais esporte para você.